Amigos, vamos nessa então, resumir aqui o que aconteceu, o resultado e detalhes do treino livre 2 para o GP de Singapura, que ocorreu à noite, pois é, o 1 foi de dia, 43 graus chegou à pista, e agora o 2 foi à noite, em condições mais similares que vai acontecer a corrida e a qualificação, por isso é muito importante o TL2, tá bom? A temperatura da pista foi de 36 graus e tivemos, de novo, muitas surpresas que eu vou detalhar pra vocês agora, do mais lento para o mais rápido padrão aqui, 30F1. A Albon, galera, completou apenas 5 voltas, infelizmente, somente 5 voltas o Albon teve problemas, a Williams suspeita de problemas na unidade de potência, que envolve muitas coisas, tá, então eles vão investigar, depois vão soltar uma nota. Sargento, décimo, nono colocado, nada bom pra Williams, hein, nada bom pra Williams, lembrando que a Williams tem um pouco de expectativa aqui nessa pista, pois é uma pista levemente rápida. Gaslin, décimo oitavo, isso aqui é preocupante pra Alpine, lembrando que a Alpine atualizou bastante o carro e espera um bom resultado aqui, então Gaslin, décimo oitavo, não é nada interessante pra eles. Guarnizou, ok? Tsunoda também, muito ruim pro Tsunoda, feio, feio demais pra ele, porque o piloto reserva, Leon Lawson, foi melhor que ele. E olha que a Alfa Tauri também está com o carro muito atualizado, bastante mesmo, tá? Piastri de novo com dificuldades, galera, o Piastri, que é a primeira vez que ele tá colocando um carro com 4 rodas aqui nessa pista, é novato total em Singapura, e é uma pista muito exigente do piloto, e ele que é um piloto novinho, ele falou na entrevista que teria dificuldades para encarar Singapura, e realmente tá com dificuldades. Tá sofrendo aqui o alto desgaste de Singapura, da pista de Marina Bay, que os pilotos podem perder até 4 litros de líquidos fluviais aqui do corpo, vamos lá. Stroll, né? Nenhuma surpresa, Ocon, décimo terceiro, Lawson, como eu já disse, décimo segundo, Huckenberg, décimo primeiro, Bottas, Magnussen, e aí vem a surpresa, mais uma surpresa, Verstappen e Pérez, juntinhos, sendo que o Verstappen tá mais lento que o Pérez. Pessoal, no treino livre 1, o Verstappen reclamou bastante do carro, no treino livre 2, reclamou bastante de novo, o Pérez também reclamou muito, parece que a Red Bull tá testando umas novas configurações aqui no assoalho, um pouco mais alto, mais baixo, não tá dando certo, o carro tá escapando bastante, bastante mesmo, inclusive o Verstappen xingou e falou, ó, vou pros box, nem vou andar mais. Verstappen chegou a falar isso em um momento do treino livre 2. Tá complicado pra Red Bull, tá? Eles precisam acertar esse carro. E nós temos uma explicação técnica e plausível para esse péssimo desempenho da Red Bull aqui, Marina Bay, o circuito, a rua. Tissunoda disse que Marina Bay é um circuito verdadeiramente de rua. Cada setor é uma pista diferente, o asfalto é diferente, tem buracos, ondulações, depressões. Os pilotos precisam mapear a rua, saber exatamente onde estão os buracos, onde é, o que é cada tipo de asfalto, pra depois definir uma melhor rota de tocar. E isso varia de carro pra carro. Então, o carro da Red Bull, que é um carro muito acertadinho, muito redondinho, vai muito bem em autódromos, cujo circuito é um asfalto só e é liso. Aqui em Marina Bay, que é um negócio de rua, tá com dificuldades. Carro da Red Bull, beleza? Isso é uma explicação técnica plausível, tá? Norris em sexto colocado, muito bom, lembrando que a McLaren também trouxe muitas atualizações e, por enquanto, estamos vendo o resultado. Hamilton em quinto, Alonso em quarto e Russell em terceiro. E, mais uma vez, pessoal, a Ferrari, podemos dizer que ela dominou. Vou confirmar pra vocês, analisando a velocidade máxima de cada setor e o tempo em cada setor. Mas a Ferrari, de novo, foram as mais rápidas aqui. Agora, vem comigo. Ferrari, de novo, foi a mais rápida em todos os setores. Leclerc, o mais rápido no primeiro setor e o Norris, o segundo mais rápido no primeiro setor, tá bom? Enquanto a Red Bull foi só a décima segunda mais rápida no primeiro setor. Muita diferença. Quase três décimos mais rápido está a Ferrari em relação à Red Bull no primeiro setor. Agora, no segundo setor, de novo, Leclerc o mais rápido. Bem pertinho dele veio o George Russell, alguns décimos mais lento apenas. E agora o Pérez, que foi a Red Bull mais rápida no segundo setor, ficou a quase dois décimos atrás de Leclerc. Que no terceiro setor, outra Ferrari foi a mais rápida. Dessa vez, Sainz, 26.1. E Alonso, o segundo mais rápido no terceiro setor, 26.2. E o Verstappen fez só 26.3. Quase dois décimos mais lento que uma Ferrari ou a Ferrari. Então, ou seja, Ferrari dominou de novo o treino livre. Que isso, hein? Agora, em termos de velocidade, nós temos aqui umas surpresas de novo. A Ferrari cruzando o primeiro setor, no final do primeiro setor, que termina numa reta. Beleza? A Ferrari de Leclerc atingiu 313 km por hora. A de Sainz, 312. E a Williams, que sempre foi um carro veloz, 311. Enquanto o Pérez, 308 por hora. Galera, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 por hora mais lento está a Red Bull em relação à Ferrari. Não só em relação à Ferrari. Red Bull cruzou mais lento que a Aston Martin e que também a McLaren. A surpresa é a McLaren, tá? Está muito veloz. McLaren que veio com uma atualização grande para combater a deficiência de arrasto que eles tinham. A McLaren tinha um carro muito bom em pistas travadas, mas em linha reta, em alta velocidade, ficava cerca de 8 km por hora mais lento que outro carro da mesma categoria. Agora eles atualizaram e parece que está ganhando boa velocidade em reta. Segundo setor, o mais veloz foi o Sargento, 280. A Ferrari de Leclerc cruzou a 279, a de Sainz, 278. E a Red Bull de Verstappen, 274 por hora apenas. De novo, 5 km por hora mais lento que uma Ferrari. No terceiro setor, cruzando o terceiro setor, tá? Do terceiro para o primeiro setor, o mais veloz foi o Sainz, 258 km por hora, enquanto o Pérez atingiu 254. É 4 km por hora mais lento que uma Ferrari. Então realmente a Ferrari dominou de novo o treino livre. E agora no Speed Trap, Sargento, Norris, Leclerc e Sainz, esses 4 pilotos, atingiram 300 por hora no Speed Trap, tá bom? Enquanto o Verstappen atingiu 295, 5 por hora mais lento. E para finalizar um dado muito importante, ritmo de corrida. Muitas pessoas em nossa live disseram que a Red Bull vai conseguir acertar o carro de Verstappen e que em se tratando de ritmo de corrida, a Red Bull domina. Bom, nas últimas voltas do TL2, cujas condições serão similares à da qualificação e da corrida, tivemos simulações de ritmo de corrida de ambos os pilotos. Vejamos. Da volta 16 até a volta 24. Esses 3 pilotos na primeira volta válida com períodos médios, Verstappen virou 38.2, Sainz 0.5 e Russell 0.2. Agora para ficar padrão 30F1 para enxergar, vou deixar os números na tela enquanto vou narrando. Tempo dos pilotos no treino livre 2 em simulação de ritmo de corrida. Segunda volta do Verstappen, 38.3. Terceira volta, 38.5. Quarta, 38.5. Quinta, 38.6. E a última volta válida, 39.1. A segunda volta de Russell, 37.7. A terceira, 38.3. A quarta, 38.6. A de Sainz, primeira volta válida de Sainz. Simulação de corrida, 38.5. Segunda, 38.2. Terceira, 38.0. Quarta, 38.3. E quinta, 38.5. Vemos aqui que o Verstappen foi o mais lento nessas simulações. E a Ferrari foi ligeiramente a mais rápida. Mas lembremos que no treino, as condições nunca são ideais. Pois também tem muito tráfego na pista. Ou lagartos. E é isso, pessoal. Nós temos aqui um desenrolar que realmente, de fato, o carro da Red Bull não está acertado para essa pista. Porém, eles têm tempo de acertar ainda, tá? Tem um treino livre 3, depois vai ter a qualificação. Não tem tempo de acertar ainda. Mas, de fato, nós temos aqui uma Ferrari muito veloz e muito rápida nos setores. Uma Mercedes que está respondendo, tentando responder a Ferrari. O Alonso para representar a Aston Martin. E o Norris, apenas ele para representar a McLaren após as grandes atualizações. E nós temos uma Red Bull que está com dificuldades. Basicamente é isso que nós temos de resultado aqui no TL2 até o presente momento. Atenção, no TL3, bem provável que nós veremos muitas diferenças. Pois os carros e equipes e engenheiros e pilotos passam a noite inteira trabalhando no acerto, no entendimento dos dados e no ajuste do carro para o TL3. Então, essas ordens aqui podem mudar para o TL3. Vamos aguardar, ok? Aí veremos se a Red Bull vai conseguir acertar seu carro. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram. Não esqueçam, ainda sabadão, nós estaremos ao vivo transmitindo os detalhes do Treino Livre 3 a partir das 6h30 da manhã. E depois, no sábado, qualificação às 10h da manhã aqui no Brasil. Deixa o like e inscreva-se no canal. Muito obrigado pelo seu carinho. E te vejo daqui a pouco ou amanhã. Obrigado, pessoal. E obrigado ao Braseiro que virou membro do canal. Valeu! Me chama no Zap, tá? Abraço a todos. Até já!